Pessoal, novidade aqui para o inverno, cápsulas de chocolate para pôr com leite quente, tá? Eu vou pôr uma atualização no curso Expresso 2.0 ensinando a vocês fazerem essa cápsula aqui. Aqui dentro tem chocolate, tem ganache. Vai pegar um copo desse aqui, você vai colocar a cápsula aqui dentro, tá vendo? E depois só colocar o leite quente. Pode colocar assim até na metade, um pouquinho para cima da metade. Esse chocolate vai derreter, olha que delícia. Leite quentinho, agora vamos mexer. Agora é só mexer, a cápsula já começou a derreter. É só mexer bem. Pronto, pessoal. Depois que derreteu, fica um chocolate gostoso, cremoso. Ainda não derreteu tudo, tem uns pedacinhos de chocolate, tá? Mas eu vou colocar essa receita lá no curso Expresso 2.0. Para quem é aluno e tem sorveteria, é uma ótima pedida, tá? Se liga aí que vai ter atualização nos próximos dias com essa receita dessas cápsulas aqui.